Nossas brincadeiras não entardecer Ir a dor é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou a minha metade Meu amor, por favor, vem viver comigo Você é o meu amigo Eu me sentia com flores e manjas Pedi um paraíso pra gente se encostar Uma grau a tocar Pelo que é pra gente dançar A bênção das estrelas A vida 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 Eu soube e agradecer